Música Do amor mais infeliz Quem sou eu pra ser juiz E recriminar alguém Não quero, não posso, não gosto Eu teimo, discuto e aposto Não falo mal de ninguém Do amor mais infeliz Quem sou eu pra ser juiz E recriminar alguém Se fala o mal do meu nome Se mal de mim alguém pensa Eu não dou importância Não me atinge a ofensa Deus sabe a vida de todos Cada um sabe de si Eu tenho pouca e perdude Esta porém eu não perdi Não quero, não posso, não gosto Eu teimo, discuto e aposto Não falo mal de ninguém Do amor mais infeliz Quem sou eu pra ser juiz E recriminar alguém Se fala o mal do meu nome Se mal de mim alguém pensa Eu não dou importância Não me atinge a ofensa Deus sabe a vida de todos Cada um sabe de si Eu tenho poucas virtudes Esta porém eu não perdi Eu tenho pouca Legenda Adriana Zanotto